O que manda, quem manda na mata é o Xosse O Xosse é caçador, o Xosse é caçador O que manda na mata é o Xosse O Xosse é caçador, o Xosse é caçador O Xosse é caçador, o Xosse é caçador, o Xosse é caçador Filhos de Mojão e Oxalã, o Xosse é caçador, o Xosse é caçador O Xosse é caçador, o Xosse é caçador, o Xosse é caçador Filhos de Mojão e Oxalã de Tempo Amém, salve, salve a sabedoria A força imana, a nossa raiz Pregado de humanidade, da sua vontade Eu sou aprendiz inteiro No dia 20 de janeiro Ao celebrar meu padroeiro Oferidas vão levar Barroca, chegando a mim, sua processão Vestida em verde rosa Cantando forte de emoção No samba, a pente, a cerqueira Eluminando meu caminho especial Eu bato o tambor Porque eu que É tire, tire, confessa a amar Quem manda na aldeia É memorizar Barroca, nosso caso de amor É quem? A partir da ilusão vai chegar É tire, tire, confessa a amar Quem manda na aldeia É memorizar Barroca, nosso caso de amor Barroca, nosso caso de amor A negra, negra Acorde mesmo, que é o maior A fé Que é o outro Corte, vai corrente Vamos lá! 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 A negra! A negra! A cor de queijo, o brela ainda se está! A fé! É a crueldade da corrente! Para queijo, o crema, o seja! Essa é a crueldade da corrente! Vamos lá!